Vou puxar esse sol e o moço vem com o abertão Ela desce com o abertão Vou amando o paredão Aê, essa daqui é pra todas as mulheres, hein? O que é pra todas as mulheres, hein? O Japinha votou tipo como? Pesado E avisa lá que se brotar na minha gruta Tá ligado? Ela, ela brotou na minha gruta Com duas amigas Tudo revoltada, solteira, despedida Uma querendo sair, outra querendo sentar A outra meio travada, mas já já vai se soltar Uma querendo sair, outra querendo sentar A outra meio travada, mas já já vai se soltar Se soltar Se soltar Tem vida pra elas que o show vai começar Tem vida pra elas que o show vai começar O DJ, o DJ, o DJ pode soltar O DJ, o DJ, o DJ pode soltar Vou meter o louco Tudo pro Diany solteira na minha gruta Tudo, tudo pro Diany solteira na minha gruta Se brotar, o papai machuca Se brotar, o papai machuca Tudo pro Diany com a raba balançando Tudo, tudo pro Diany com a raba balançando Vai quicando, vai sentando Machucando que o papai tá adorando Vai quicando, vai sentando Machucando que o papai tá adorando Tudo pro Diany solteira na minha gruta Tudo pro Diany solteira na minha gruta Se brotar, o papai machuca Se brotar, o papai machuca Tudo pro Diany com a raba balançando Tudo pro Diany com a raba balançando Vai quicando, vai sentando Machucando que o papai tá adorando Vai quicando, vai sentando Machucando que o papai tá adorando Seja pia Na batida do Jason É sucesso É man, Jay Ela brotou na minha gruta Com duas amigas Tudo revoltada Solteira, desimpedida Uma querendo sair Outra querendo sentar A outra meio travada Mas já já vai se soltar Uma querendo sair Outra querendo sentar A outra meio travada Mas já já vai se soltar Se soltar Se soltar E me dá pra elas que o show vai começar E me dá pra elas que o show vai começar O DJ, o DJ, o DJ pode soltar O DJ, o DJ, o DJ pode soltar Vou meter o louco Tudo pro Diany solteira na minha gruta Tudo, tudo pro Diany solteira na minha gruta Se brotar, o papai machuca Se brotar, o papai machuca Tudo pro Diany...